E aí Fieras, me desculpe, mas hoje está um dia meio corrido e improvisado. Então vou aproveitar para responder algumas perguntas que eu já venho recebendo. O pessoal me pergunta muito qual termogênico eu utilizo. Olha, para mim eu gosto mais dos gringos, tem alguma ressalva com os brasileiros. Dos gringos, primeiro lugar eu prefiro o Lipo 6 Black Ultra Concentrate. Em segundo eu gosto do Oxidate Pro, também eu considero bom. E por último o Hidroxicut, também acho um termogênico legal para ser utilizado. O pessoal me pergunta sobre creatina, eu cortei a creatina mais no meio do programa e falam Mas por que? Perde efeito? Ciclar a creatina? Não, não é bem isso gente. A creatina é muito benéfica sim para a construção muscular. E o que nós fizemos aqui foi na verdade usar uma estratégia para ganhar uma maior definição. Ela retém um pouco de líquido. Se o seu objetivo é construir massa bruta, você pode usar a creatina o ano todo inclusive, sem parar. Porque o efeito dela não diminui depois do tempo. Seu corpo não se acostuma com ela. Você pode usar a creatina o ano todo e só colher os benefícios dela. Abrindo parênteses também para falar que nesse momento do programa nós precisamos estar fazendo dois tabatas às terças, quintas e domingo por sessão de aeróbico. Então você vai fazer o seu aeróbico de manhã, faz também dois tabatas. Vai fazer o seu aeróbico à noite, faz também dois tabatas à noite. O outro parêntese que eu queria fazer é que nesse ponto do programa, diversas porções de carboidrato das nossas refeições já estão cortadas pela metade. Só quero lembrar novamente que próximo ao seu treinamento, a refeição antes e a depois, devem ser com porções inteiras de carboidrato. Por quê? Porque você vai precisar do carboidrato para te dar energia para treinar e depois para começar rapidamente o seu processo de recuperação muscular após o seu treino. Me perguntam também da última refeição, porque desde muito tempo já a gente está cortando os carboidratos, pelo menos os complexos e ficando mais com vegetais, carboidratos mais fibrosos, como a nossa última refeição do dia. Aí o pessoal me pergunta, pô, isso quer dizer que você então é adepto de, chegou a noite e corta o carboidrato, então depois das 18 corta o carboidrato? Na verdade não. Na verdade eu corto os carboidratos porque eu já estou mais perto da hora de dormir mesmo, eu sei que não vou precisar da energia, do carboidrato para muita coisa, mas para mim é mais uma questão estratégica. Eu acho esse pensamento do carboidrato depois das 18 horas engordar e tal, um pensamento mais velha guarda, não me identifico tanto com isso e eu acho que a literatura científica também não respalda tanto essa corrente de pensamento. É isso, Feras. Amanhã é um novo dia. Lembre-se sempre que o comprometimento e a sua força de vontade são fundamentais para ter um resultado sensacional no final. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.